Adriana, quais dessas micro-regiões do centro de São Paulo você considera que está mais próxima de alcançar um patamar de a gente falar assim, olha, aqui já temos bons resultados para apresentar? Olha, eu acho que com o projeto das ruas abertas, associado aos empreendimentos que estão já aprovados e iniciados com início de obras, eu aposto na República fortemente. Eu acho que a gente tem ações de transformação e já de muita ancoragem, de muito reconhecimento que estão ali. Então, o Marco Olho não vai me deixar mentir aqui. Eu acho que tem um público cativo, tem uma relação de intimidade de determinados públicos já muito presente no centro, nessa região da República. O que eu acho que a gente vai ganhar de uma maneira muito interessante é a ampliação desses públicos. Então, quando o Fabrício fala que é para todos, sim, tem que ser para todos. E aí